Fala galera do YouTube Marechal, Rambo de volta com Firecry Primal, pra gente liberar aqui um dos personagens principais do jogo O Karoshi, o guerreiro, a gente vai tentar levar ele pra nossa vila, primeiro a gente tem que ajudar ele Esse cara aqui galera, vai ensinar a gente a montar nos animais, fazer um takap melhor, que é esse daqui Meu irmão Marechal Kid, ele tá jogando também, já desbloqueou e a gente precisa desse takap e também das roupas de frio Pra gente poder andar tranquilamente aqui nessa parte norte, onde que é muito frio, ele tá bem na frente no jogo Eu sei algumas coisas, eu não assisto muito né, pra não estragar a surpresa Mas eu sei que a gente vai precisar de vestimenta de frio e armas melhores, porque aqui galera, lá o povo, o trem é brabo Então vamos aqui logo, liberar o tiozinho aqui, leve o Karoshi, o guerreiro, para sua vila Ele ensinará você a nocaute-share, você nocaute os poderosos e dará lanças e takaps melhores O Judo, lógico Tem problema aqui, eu já tô podendo carregar 5 lanças, 32 flechas Tá bem melhor E a gente já vai ajudar aqui o Karoshi, ele tá morrendo Já vai comendo, vamos começar a treta aqui O legal é bater com o Takap Romar, Domino E a gente já vai truque Para a gente, bl Krishna O Kira Você é um jean? O Kazak Mulca Então ele tá bom Então i . . . . . . . Mãe... Que me desculpa Mãe... Mãe, me faqus imagina... Não é necessário... Mãe... Uma necessária... Mãe... Mãe... Deixas... Arrastai... é os malucos eles querem vingança mano vamos 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 a gente tem que pegar os corpos aqui e jogar aqui dentro da lareira da lareira dessa fogueira de gente aqui ó ah queima no inferno pega pega esse aqui também tá vindo gente peraí que eu preciso colocar esse cara aqui meu tigrinho já tá dando conta aí obrigado tigre obrigado pela sua existência vamos então tacar fogo mais nesse o dan aqui vai ah pega fogo demônio agora os cara vai vim e aí o maluco já queima lá ó e o oi 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 a cabeça velho você é louco apesar que já tá pegando tudo fogo aqui né deixar nossa flecha pegando fogo nossa vai tenta matar meu tigre ou cabação Tenta Tá uma fogueira aqui, velho Você é louco Põe a cabeça ali Ali, ó O cara ali já vai pegar fogo A gente vai já pro pau aqui com outros O tigre já não tiver matado Cadê o... Aqui, ó Foi uma só, mano Mano, vocês precisam ver o tacapo Que dá pra fazer depois que você libera esse cara, mano É um tacapo tão pesado Que você tem que segurar com as duas mãos Vem, vem, vem Foi uma só Ó lá, ó lá, ó lá Vem, cuzão Meu cara travou, mas matamos Boa, tigre Eu gosto disso Que eles são um meio louco Tocãn Balídia e barta Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Pra estar É, galera, levamos, então O Karosh lá para a nossa vila Vamos A gente precisa liberar isso daqui Vamos lá construir, então A oca dele A gente vai aumentar a oca dele Pra gente ter mais Recursos, poder liberar Novas habilidades Cadê ele? Acho que é ali Nossa, tá ficando de noite É, aqui mesmo Vai, fala Que você precisa de uma oca melhor Tá bom Vamos, então Aumentar aqui Tá escuro, né É, pouquinho Tá tranquilo, ainda bem que eu tenho pele de lobo Bom, agora a gente já Tá com todos Aqui da vila Faltam dois Que são guerreiros Uda E Zila Que são os inimigos nossos Ah lá, beleza, ó Temos aqui Agora, deixa eu ver Se já dá pra gente fazer o Takap de duas mãos Já Nossa, véi Mano Eu vou fazer isso daqui Vou melhorar ele Já, já Tá, eu sei Já sei como trocar de arma Maluco Aqui, ó A gente pode trocar Entre os dois Takaps Mano Isso daqui Ah, deixa eu sair dessa área Que aqui Eu não posso pegar Segurar nenhuma arma Corre mais um pouco aqui Que aqui ele já vai Ele guarda a arma sozinho Aqui Maluco Ele segura Isso daqui Com as duas mãos Olha a porrada Que ele dá, mano Mano Quer ver? Nossa, errei Vem cá Quero que vocês vejam a força Isso daqui Vem cá Eu acertei um dole que tava passando aqui Vem cá Mano, é uma só e mata Vocês não tá ligado a bater isso daqui no inimigo, mano Eu ainda vou fazer Vou fazer um vídeo só usando esse Takap boladão aqui, velho Ó Ó Ó o porradão quando você dá, quando você segura, ó Vocês não tão ligado tanto que é forte esse rolê Galera, obrigado mais uma vez pela sua audiência Por mais este vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Favorita aí no vídeo E se inscreve no canal Porque vídeos novos todos os dias De Far Cry Aqui no canal Até eu enjoar Que não vai Ser tão cedo eu enjoar disso daqui, galera Muito obrigado Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri